Depois de quatro anos, desde a nossa última Formobili, o que mais desejávamos nessa edição era que a gente pudesse reencontrar, surpreender e encantar os nossos clientes. E pelos olhares, pelas reações e pelos negócios fechados, eu acho que é isso que a gente conseguiu. A coleção Prime Grey e a coleção High são coleções que foram trabalhadas por alguns anos para que a gente realmente surpreendesse a um público mais exigente e conseguisse trazer para o Brasil produtos de alta tecnologia e a um acabamento bem mais refinado. Um dos produtos mais postados da feira foram as nossas colunas. São peças lindíssimas de um padrão bem elevado, mas que a gente também vai conseguir trabalhar com possibilidades diferentes de materiais, como, por exemplo, o vidro, o aramado e a piatina. Outra super novidade foi o canto deslizante para ocupar aquele espacinho que sempre é de difícil acesso nas casas, para que a gente consiga ocupar todo o espaço. Também foi uma peça muito interessante, até pela forma como a gente colocou aqui na feira, com um expositor vazado, para a gente ver o espaço que a peça realmente ocupa dentro do móvel. Estar novamente numa formóvel, depois de tudo que passamos, depois de 4 anos, é muito realizador. Estamos comemorando 54 anos de uma indústria nacional. A Jomber vai continuar inovando e vai continuar trazendo novidades. Então, vem acompanhar a gente nas redes sociais. Vem acompanhar a gente nas redes sociais.